Sabe para onde vai, mas não sabe como? Com a app Via Verde Planner, descubra qual é o trajeto mais cómodo para si. Defina um ponto de partida e um destino. Depois, compare diferentes trajetos possíveis, com base no preço, duração e meios de transporte. Desde transportes públicos ao car sharing, combinando várias plataformas existentes. Quando decidir qual é melhor para si, basta continuar a viagem. Faça já a download da nova app Via Verde Planner e escolha o melhor caminho.